Hoje é segunda-feira, dia 28 de março de 2016. Confira agora os destaques do Federal News. Abertas as inscrições para cursos de formação continuada na área de educação e de libras. O curso de letras do Campus São Paulo recebe nota máxima no INEP. Canadá oferece bolsas de estudo para estudantes da rede federal. Estudantes publicam revistas de arquitetura e urbanismo. Haddad visita Campus São Paulo para falar sobre mobilidade urbana. Inscrições para visita ao Parque Municipal de Mogi das Cruzes estão abertas. Apesar das chuvas, volume do sistema Auto-Tietê cai nessa segunda. Eu sou o Fábio Machado. E eu, Igor Oliveira. As principais notícias do Instituto Federal do Brasil e do Mundo, agora no Federal News. Apesar das chuvas, volume do Brasil e do Mundo, agora no Federal do Brasil e do Mundo. Boa noite. Boa noite. Agora são 18 horas mais 23 minutos e faz 23 graus em Suzano. Vamos às principais notícias do dia. Igor Oliveira. Entre os dias 29 do 3 e os dias 3 do mês 4, estarão abertas as inscrições para diversos cursos de formação continuada na área de educação e de Libras. Os cursos são todos gratuitos, presenciais e certificados pelo próprio Instituto Federal de Educação, órgão vinculado ao MEC. Mais informações sobre este processo seletivo podem ser conferidas por meio dos editais 187, 188 e 189, referentes ao ano de 2016, no site do campus. Para realizar sua inscrição no processo seletivo dos cursos de formação continuada na área da educação e na área de Libras, leia atentamente o edital também disponíveis no site, que é o www.ifsp.edu.br. Ok, são diversos cursos que estão disponíveis aqui no campus, dentre eles tem o curso de Libras, mas tem outros lá no site. Você pode entrar lá, consultar. Se você entrar direto no portal do IFSP, basta você clicar lá em Suzano ou entre direto em ifsp.edu.br barra Suzano. Todos os cursos são gratuitos e, importante, eles são abertos à comunidade. Então pode divulgar para os seus amigos, para as pessoas interessadas, são cursos bem interessantes que tem lá. Vamos lá, seguindo o Igor. Iniciado em 2013, o curso de Licenciatura em Letras do Campus São Paulo já está entre os melhores do país. O curso recebeu nota 5, pontuação máxima, na avaliação de reconhecimento realizada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, INEP-MEC. As diligências ocorreram entre os dias 9 e 12 de março. Nelas, os examinadores do INEP avaliaram quesitos corpo docente, programa do curso, projetos desenvolvidos, biblioteca, infraestrutura do campus, entre outros, e entrevistaram alunos do curso. O curso de Licenciatura em Letras obteve nota máxima em todos os quesitos. O professor Charles Borges Casemiro comemora a conquista. Foi realmente uma grande surpresa o reconhecimento do bom trabalho que fazemos aqui, disse ele. O curso possui oferta anual de 40 vagas e o ingresso é realizado por meio do Sistema de Seleção Unificado, o SISU. E o IFSP dispõe de um sistema de reservas de vagas no qual 50% da oferta é dirigida a estudantes de escolas públicas. Ok Igor, interessante que para conseguir a nota máxima do MEC, realmente são diversos critérios. Então o Campus São Paulo está de parabéns, porque é uma forma de projetar o nome do Instituto Federal de São Paulo para o Brasil. Então todos estão vendo a reputação e isso é bom para todo mundo. Não é porque só foi o Campus São Paulo que já foi só São Paulo. Todos saem ganhando com isso. Está representando todos a rede do Instituto. Exatamente, representa o Instituto Federal de São Paulo. Dando continuidade então, olha lá. Em parceria com o Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, o SICAM lançará editar. O SICAM é uma instituição, instituto lá do Canadá. Ele vai lançar um edital ainda no primeiro semestre de 2016 agora, para a seleção de estudantes que participarão de intercâmbio em colégios canadenses, em faculdades e colégios canadenses. É uma grande oportunidade para você fazer um intercâmbio totalmente custeado, você ganhando bolsa e ao mesmo tempo desenvolvendo idiomas e outras atividades, outros conhecimentos lá no Canadá. As atividades no Canadá, elas terão duração de 12 meses, período em que os selecionados receberão bolsa de estudos, como eu falei agora há pouco, e essa bolsa é suficiente para cobrir todas as despesas lá no país. O anúncio foi feito durante o Fórum Brasil-Canadá de Idiomas, Educação e Mão de Obra, que foi realizado em São Paulo, agora nos dias 21 e 22 de março. Olha lá, agora caso você tenha ficado interessado, fique atento porque são 20 bolsas aos estudantes brasileiros, sendo 10 exclusivas para a rede federal. Então, quer dizer, você já sai ganhando com aí. As outras 10, elas são destinadas a estudantes de pós-graduação de instituições da rede federal e também de universidades. Então, para o presidente do CONIF, o Marcelo Bender Machado, essa é uma excelente oportunidade de intercâmbio e um importante fator também motivacional. A convivência com outras culturas e sistemas de ensino impulsiona o desenvolvimento do estudante. A partir dessa experiência, ele adquire uma visão mais ampla, planetária, aumentando seu senso crítico e inovador, o que é excelente para o crescimento profissional dele e também, principalmente, contribui para o seu país de origem, nesse caso, o Brasil. Foi o que falou aí o Marcelo Machado. Esse presidente, o Marcelo, ele tem toda a razão, né? As oportunidades surgem e basta nós corrermos atrás. Todos os estudantes aí devem se interessar e correr atrás mesmo, porque é o nosso futuro que está aí. Exatamente. Vamos lá. Agora vamos a um rápido intervalo e ouça a seguir. Estudantes publicam revista de arquitetura e urbanismo. Haddad visita Campo, São Paulo, para falar sobre mobilidade urbana. Hora certa em São Paulo, 6 horas mais 29 minutos. Não saia daí. A gente volta já. Rádio, Rádio Instituto Federal. Informação, cultura e entretenimento. Rádio Instituto Federal. Incentivo à alimentação saudável. Da saúde, se cuida todos os dias. Acesse o Guia Alimentar para a População Brasileira e conheça as recomendações sobre alimentação saudável. Assim, você aumenta a saúde da sua família e previne doenças como obesidade, diabetes e outras doenças crônicas. Participe das ações pelo saúde.gov.br barra promoção da saúde. Da saúde, se cuida todos os dias. Promoção da saúde, SUS. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar. Ministério da Saúde, governo federal. Dor de cabeça, dor nas articulações e no corpo todo, febre. Se você sentir algum desses sintomas, procure imediatamente uma unidade de saúde do SUS. Pode ser dengue, chikungunya ou zika. Não dê folga para o mosquito. Vamos nos unir para acabar com essas doenças. Brasileiros, nos quatro cantos do país, estão agindo para combater a dengue. São ações simples, que valem muito, que salvam vidas. O mosquito da dengue se reproduz onde há água parada. Por isso, é importante agir e eliminar tudo o que possa se transformar em foco. Exemplos como esse fazem toda a diferença. Precisamos da sua participação na campanha e de mais pessoas envolvidas nessa luta. Dengue, se você agir, podemos evitar. O Brasil conta com você. Rádio. Rádio Instituto Federal. Informação, cultura e entretenimento. Rádio Instituto Federal. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Estamos de volta para mais um bloco de notícias Fábio Machado Olha lá, Igor Aqueles que tiverem interesse em visitar o Parque Municipal Francisco Afonso de Mello O Chiquinho Veríssimo No dia 9 de abril vocês podem fazer uma inscrição a partir dessa segunda-feira, dia 28 Para visitar no dia 9 de abril A visita é uma monitorada e vai acontecer de 9 às 12 horas Vai incluir trilhas, além de apresentação teórica sobre o ecossistema existente na Serra do Itapeti Um dos principais patrimônios naturais de Mogi das Cruzes Esse Parque Municipal é muito famoso, um parque bonito Então aproveite a oportunidade, vá lá e se inscreva Você pode fazer a inscrição direto pelo telefone 4798-5965 Eu repito, 4798-5965 Ou então, se preferir, você pode ir lá pessoalmente Fica localizado na Rua Francisco Franco, número 133, lá no centro de Mogi No máximo 70 pessoas poderão fazer essa trilha A abertura de novas turmas está sendo ainda programada para os meses seguintes A visita é um curso oferecido pela Universidade Livre do Meio Ambiente A Unilivre, lá de Mogi das Cruzes Com a coordenação de um monitor Que dará uma aula sobre a biodiversidade da Serra do Itapeti E também acompanhará as pessoas em três trilhas Em 2009, por exemplo, o Parque Natural lá do município Ele foi reconhecido formalmente como Unidade de Preservação Ambiental Por parte do Governo do Estado E também do Ministério do Meio Ambiente E passou a integrar o Sistema Nacional de Unidades de Conservação E esse reconhecimento, além de garantir a preservação do parque Permite que a área receba recursos provenientes de compensações ambientais Por obras que tragam impactos naturais em Mogi das Cruzes e região Bem, agora, caso você tenha interesse em fazer lá essa trilha É recomendado que você leve um lanche Esteja com calçado confortável Roupas leves e adequadas também para caminhada Além de usar repelente Agora, falando das chuvas O Sistema Auto-Tietê teve uma queda nesta segunda-feira, dia 28 E, de acordo com os dados divulgados diariamente pela companhia de saneamento Os reservatórios operam com 43% da capacidade No dia anterior, o índice era de 43%, consertando aqui Os reservatórios operam com 43,3% E ontem o índice era de 43,4% Ainda de acordo com a Sabesp Nas últimas 24 horas choveu 0,9 milímetros na área dos mananciais E no domingo choveu apenas 0,1 milímetros No sábado, a pluviometria foi maior De 18,3 milímetros Com isso, a pluviometria acumulada do mês subiu para 182,9 milímetros E o volume de chuva é de 5,74% Maior do que a média histórica para o mês Que é de 172,4 milímetros apenas Na mesma data do ano passado O volume armazenado estava em 22,9% E a pluviometria acumulada era de 179,1 milímetros Ok, continuando Falando sobre economia Hoje o dólar fechou em 3 reais Aliás, ontem o dólar fechou em 3 reais e 68 centavos Uma queda aí de... Em relação ao dia anterior Vamos para mais um intervalo E a gente volta já Não saia daí E a gente volta já 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 Agora vamos saber como que fica o tempo Igor Oliveira Algumas localidades Até quarta-feira Ainda sejam um pouco frias Não há nenhuma expectativa No site E até a próxima segunda-feira E até a próxima segunda-feira Boa noite Até a próxima Tchau Você ouviu a Rádio Instituto Federal Rádio Instituto Federal Consulte a Rádio Instituto Federal Consulte a Rádio Instituto Federal E a Rádio Instituto Federal E a Rádio Instituto Federal